Quando a chuva passar Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância te ajudar E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Que a nossa sonha não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu vou só Eu sou o céu e o mar Eu sou o teu inimigo E o meu amor é identidade Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passam no rosto A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar E hoje eu tenho a certeza A nossa senhora e veja eu vou só Eu sou o céu e o mar Eu sou o teu inimigo E o teu amor é a intenção Na sua passar, o tempo abrir, abraçando ela e eu sou o seu mar, eu sou o seu filho, que o seu amor é nesta. Na sua passar, o tempo abrir, abraçando ela e eu sou o seu amor.